Bom pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar interessado em construir um teste de orçamento geral, de acompanhamento. Então, quando você tem uma campanha aqui, que tem a sua etapa do funil, né? Então, posso colocar aqui, opa, etapa funil. No caso aqui, a gente está trabalhando apenas em tensão, mas quando você tem aqui as campanhas, seja de WhatsApp, de conversão, de leads, de Google, você quer acompanhar ali o investimento, o projetado do investimento para cada campanha, você quer saber o saving, que é o restante que você ainda pode investir e também mostrando isso aqui em porcentagem por meio de um medidor, tá? Então, vamos fazer esse exercício. E aqui também você pode colocar o seu período, né? Lembrando que esse gráfico aqui, projetado aqui, que ele está estático, então, faz sentido que você deixa um mês definido aqui dentro do seletor de período, tá bom? Então, vamos começar. Bom, aqui primeiro já atualizei aqui a minha base, né? Com o extract. Se você não viu o vídeo de tutorial do extract, tá aqui dentro. Então, dá uma olhadinha aí, ok? E depois vem para esse vídeo aqui, bem simples. Bom, dito isso, a gente tem aqui o nosso modelinho, né? De meta, conversão, lead ads e search. Temos também o orçamento para cada campanha. O que a gente vai fazer primeiro aqui dentro é vir em recursos, gerenciar fontes de dados adicionadas. Eu vejo que eu tenho várias fontes aqui já, mas eu vou adicionar uma fonte de dados. Pego do meu planilhas Google e a minha base de dados aqui, eu vou conectar ao Facebook, né? Então, tem aqui em adicionar. Tá carregando. Pronto. Aqui ó, base de dados adicionada. Vamos começar a trazer aqui os nossos, com base, né? Na nossa fonte. Vou começar a definir aqui ó. pra todos, tá bom? Pra que a gente não troque ou confunda nenhuma. Opa, aqui é a Google Ads. Por enquanto, vamos deixar só o Facebook aqui, né? Então, veja aqui que tem, de fato, três campanhas que estamos trabalhando, então não vai ser tão difícil assim, né? Então, ó, vamos criar um filtro, tá? Aqui, vou criar o nome da conta, campanha de WhatsApp. E aí, eu venho selecionar campanha, contém o, de fato, aqui o nome da nossa campanha, né? Ó, eu sei que o WhatsApp tem o app, né? App, WPP aqui. Então, campanha que contém WPP, de abreviação de WhatsApp aqui. A gente coloca o investimento aqui, ok? Então, eu defino aqui também isso aqui como moeda, né? Que é o brasileiro. Então, vamos dar um confere aqui e ver de fato se é esse valor mesmo, né? Então, um de outubro a vinte e seis de outubro. Aqui também tá um de outubro a trinta e um de outubro. Beleza. Novecentos e cinquenta. Novecentos e quarenta e nove mil e noventa e três, né? Tá... Ele arredondou ali, né? É... Aqui já tá o valor quebradinho. Mas eu também posso arredondar se eu quiser. Tranquilo. Bora fazer o terceiro filtro. Aqui. O segundo filtro, desculpa, né? Que é... Aqui o nome da conta. E eu quero... Vamos ver aqui pra conversão como está definido no meu BM. Eu vejo o que que tá como conv, né? Ó. Tenho duas campanhas, uma de teste. Aqui. Conv, né? Então... Tranquilo. Aí eu venho aqui. Campaign name contém conv. Salvar. E aí, eu venho aqui e vejo quanto tá de fato setecentos e oitenta, ó. Setecentos e setenta e dois, né? Já deve ter atualizado ali. Se eu atualizar novamente minha base, esse valor já vai se aproximar. Bom. Defino aqui o real brasileiro. E vamos pra... Parte de lead, né? Eu venho aqui. Adiciono mais um filtro. Venho Apex. Lead. Apex. Campaign name. Contém. Vamos ver aqui a minha campanha. De lead, qual é? Aqui, ó. Ela contém lead, né? Na sua descrição, na sua taxonomiazinha aqui. Ok? Vamos ver se tem outra que tem aqui também lead, né? Vejo que o meu gasto tá bem significativo. 1.515 pra lead, né? E, ó. 1.836, né? Aqui. Tá chegando próximo, né? Então, lead aqui. Vou clicar em salvar. De fato, ele vai trazer pra mim 1.514, 1.515, né? Aqui. Já tá um valorzinho bem próximo. Já é confiável aqui. Aqui é o brasileiro. Bom. É isto, né? Aqui já pegamos o nosso investimento de WhatsApp e conversão e leads. Vamos atualizar o nosso projetado, né? Então, ó. Venho aqui. Quero pegar o valor normal mesmo. 2.000... Tá, vai. 2.000... 680... 804... 804, é isso. Isso. 1.836, 1.807, ok? E Google Search 1.340, né? Então, 1.340. Bom. Pra cá, a gente vai vir aqui em recursos gerenciar fontes de dados adicionados e vamos adicionar uma nova fonte de dados. Dessa vez, eu quero do meu Google Ads, né? Então, eu venho aqui, coloco a minha conta certinha, né? Então... Deixa eu pesquisar aqui. Pronto. Fiquei aqui. Adicionar. E aí eu tenho aqui já a minha base nova, né? Pegando ali certinho os meus dados. Então, vou dar um pause aqui pra gente abrir o gerenciador lá dentro. Bom. Aqui no meu gerenciador, eu vejo que a gente já tem aqui 1.009,99 investido, né? Então, o meu valor, ele tem que aparecer aqui também. Então, vou trazer aqui. Vamos ver. Opa, não. É esse Google Ads. Esse que é o problema, porque... Pronto. Pronto. Tá o Google Ads de Apex, né? Esse é o problema aqui que o Google Ads, ele não tem tanta diferenciação dentro dos dados, né? Se alguém souber, comenta aí embaixo. Então, ó... É... Aqui tá 1.340, né? 340. Vamos pegar aqui o nosso saving. Bom, basicamente, a gente vai entrar aqui agora dentro dos nossos dados, tá? E vamos adicionar um campo. O que eu pego? Eu vou pegar aqui o... Dar o nome da métrica de saving. Apex. Que é o quê? Basicamente, eu vou pegar o valor que eu tenho aqui, que é 1.340. Ou seja, 1.340. E vou subtrair com o custo. Custo. Né? E aí, ele vai me trazer aqui o valor disponível que eu ainda tenho pra ser gasto nesse mês. Ok? Então, ó... É... Save Junior, não. Deixa eu pegar aqui o certo. Não sei se é esse. Deixa eu pesquisar. Save... Series, não é esse. Aqui. Estou dando o valor errado aqui. Deixa eu ver aqui se tem algum filtro. Bom, pessoal, acabei confirmando, confundindo aqui, né, a minha base, mas, ó, já tem aqui a minha função, né, 1340 menos o meu custo já gasto, e aqui eu consigo saber o valor que eu ainda tenho disponível, né, em cima desses 1340. Aqui é tirar uma prova real, faz aqui na calculadora mesmo, ó, 1340, vamos ver se tá certo, 1099,99, então, opa, acabei de achar um erro aqui, deixa eu ver por quê, 1340 vezes, tá falando aqui 240, né, bom, vamos ver por que que não tá. Hum, e o 1340, Hum, será se eu seleciono o período certo aqui? Vou pegar aqui, até hoje. Clicar. Hum, que estranho. Tá, vamos dar uma olhada nesse erro aqui. Não, pessoal, eu que tinha errado aqui mesmo no cálculo, mas tá certo, 1099,99 menos, aqui é o 1340, a gente não tem 330, tá certinho o nosso cálculo aqui, tá bom? Então, o Google Ads aqui a gente já tem, né, então, agora buscar aqui os projetados nossos também já temos, só falta a gente fazer o save pra cada um. Então, como é que a gente faz? Então, de forma bem simples, só vou trocar aqui a minha base, né, pra minhas bases certas. Então, ó, sempre mencionando a base certa que você importou, tá bom? Deixa eu ver se essa aqui já posso colocar em massa, já posso colocar em massa também. Vai dar uma bagunça aqui nos gráficos, mas a gente vai arrumar isso. Bom, vamos lá, tirar aqui, a gente agora, vamos fazer um por um, né, então, save em WhatsApp. A gente pega aqui, então, o control, 2680, subtrai pelo investimento que nós fizemos, né? Salvar aqui, vou trazer aqui pra mim o meu save em WhatsApp. Então, ó, tá aqui já o WhatsApp, só que tá com o filtro errado, tá? Então, toma cuidado com isso. Vamos fazer a nossa prova em real aqui. Então, ó, 2680 menos 1949,93. Tá aí, 730, né? Então, ainda é o meu saldo que eu posso consumir na minha campanha, tá bom? Bom, vou botar aqui com o real brasileiro e vamos fazer o saving de conversão, né? Então, venho aqui adicionar um campo, saving, conversão. Quanto é o meu saldo aqui? 804 menos meu somatório de investimento. Vou dar no salvar. Eu vou trazer aqui o filtro certinho, né? Então, conv. Opa! Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui. 804 menos 772,24. Estranho, hein? Ah, ok, ó, não coloquei aqui. É, o meu... Aí, pronto. Certinho agora. 31,736, né? Vou colocar um formato de moeda, porque a gente está falando de valor financeiro, né? Vamos fazer o último aqui, o de lead ads. Tá, então, saving lead ads. Tem o meu, quanto o meu valor, 1886 menos sunspend. Tá bom? Bom, tem o somatório aqui, certinho. Vou botar ele ali dentro. E vamos colocar o valor certinho aqui. Bom, tá puxando os dados, né? O bloqueiro, às vezes, ele demora um pouquinho pra carregar. Vamos fazer o nosso cálculo aqui. Menos 1514,0, né? Bom, tá aí. Meu valor está certo. Moeda, número que, na verdade, é o brasileiro. Bom, já temos toda essa parte aqui criada, né? Já criamos, já trouxemos o investimento, definimos o projetado, trouxemos o saving. Vamos agora trazer o valor certinho aqui dentro. Então, esse aqui também é bem fácil. A gente já tem o spend aqui. O que a gente precisa fazer é colocar o nosso filtro corretamente. E definir também o nosso intervalo. O meu aqui é 2680, né? O meu valor. Deixa eu ver. Ah, seleciono o período também, tá? Importante. E pronto. Não é tão difícil assim esse gráfico aqui. Tranquilo. Ou seja, ele está pegando o investimento, né? Investimento aqui, por exemplo, de conversão, por causa do filtro. E eu vou definir aqui, ó, o meu valor, né? Isso aqui está quase, aqui ele já está quase, ó, no fim, né? Só falta 31 reais. Então, isso aqui já é um alerta para mim, ó. Posso alocar verba de outra campanha, que eu sei que não vai consumir até o final do mês aí. Ou realmente pausar ali, dependendo, né? A ideia é que você não pause nenhuma conversão, tá? Nenhuma campanha, na verdade. Ela tem que se manter constante ao longo do tempo aqui. Então, ó, date. O símbolo de data, né? Aqui vamos definir o nosso filtro certinho. E aqui é 1876, né? Também, ó, chegando no fim, né? E aqui a mesma coisa. Só que a gente tem que achar agora o negócio correto. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou duplicar isso aqui. Em vez desse gráfico aqui, eu vou colocar o medidor. Pronto. Vou substituir por ele aqui. Ele vem todo alterado aqui dentro, né? Mas, eu vou colocar o valor da métrica. Deixar apenas o meu valorzinho aqui. Então, eu tenho aqui... Definir, né? O meu valor. 1.340. Vou tirar esse aqui. Vou definir aqui o tamanho dele. Deixa eu ver quanto é mais ou menos. Pronto. Aí. Pronto. Isso aí. Bom, aqui dentro, a gente vai fazer a porcentagem agora. Não é difícil também. Vamos pegar aqui o nosso valor, o nosso período. Vamos pegar o nosso... Mais um campo e vou colocar. Porcentagem. WhatsApp. E aí, o que a gente faz? A gente pega o nosso somatório de investimento e dividimos pelo nosso projetado, ok? E assim a gente vai ter ali o nosso valor já consumindo em porcentagem. Então, eu venho aqui, salvar. Agora, concluir. Já está aqui, ó. E aí, eu venho aqui e adiciono certinho o meu filtro, né? Bom, eu venho aqui e adiciono esse valor em porcentagem. Será que já consumiu 72% mesmo? Bom, a gente pode fazer a nossa prova real aqui dentro. 949,93 dividido por 2.680, né? E aí, eu multiplico por 100. De fato, tem aí esse valor, né? Ele arredondou aqui, ó. O 6, né? O 5, na verdade. Certinho. Vamos pegar o nosso próximo aqui. Vou definir aqui também. Deixa eu ver se a base está certa. Confiro a base na fonte de dados. Vou colocar o meu filtro certo aqui, de conversão. Vou pegar o meu... Um novo campo, né? Aqui. Porcentagem de conversão. E aí, eu vou dar um sum do meu investimento, dividido pelo meu projetado, né? Que no caso é 804. Vou clicar em salvar. Vou dar um concluir. E aqui, é... A gente coloca agora também a porcentagem da conversão. Vou colocar a minha data aqui. Apex conversão. Vamos colocar aqui como porcentagem. E aí, vamos fazer a nossa prova real. Será que está certo esse valor? Sempre façam isso para a gente ter aqui o máximo de assertividade, né? Vezes 100. E, de fato, está aí. Está realmente o valor corretamente. Bom, vamos pegar agora aqui o lead ads, né? Vamos fazer o mesmo processo. Define data. Vou adicionar um novo campo, que é porcentagem lead ads. Daqui eu faço o som do investimento, dividido pelo meu. Projetado, né? 1876. Então, 1876. Tá? Bom, aqui, eu pego agora também o meu lead ads. Porcentagem das campanhas de lead ads. Deixo aqui, ok? Aí, eu venho aqui, desligo esse filtro e vou colocar o meu de Apex normal aqui ali de ads, né? Corretamente para essa base. Bom, venho aqui, numérico e porcentagem. Bom, será que é esse mesmo valor? Venho aqui, 1514, dividido por 1876. E vou multiplicar por 100. Está aí. Tem o meu valor também corretamente, né? Então, os meus três gráficos aqui de medidores de Facebook já estão completos. Vamos pegar agora o último aqui, né? Vamos fazer aqui para ele. Eu não sei se esse aqui é o valor correto. Espera aí. Deixa eu levar ele para o fundo para que eu consiga selecionar a métrica. Aí. Bom, vamos dar uma olhadinha. O certo que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, dar um copiar, colar. Melhor. Fecho isso aqui. Copio, colo. Vou trazer aqui para o meu centro, né? Para que essa base esteja correta, ok? Isso aqui eu estou fazendo antes de facilitar o meu trabalho. Bom, vou adicionar um campo. Porcentagem. Google. Bom, aqui dentro eu vou pegar o meu custo. E dividir. Aqui faz o seguinte, deixa eu dar um espacinho. Eu acho que ele é muito encrenqueiro aqui. E aí eu vou dividir para 1340. Pronto, deu certo. Salvar. E vou trazer para cá o meu valor, né? E aí ele está falando que está 75% do valor consumido já, né? Porcentagem. Vamos tirar essa prova real? Bom, eu venho aqui. 1009,99 dividido por 1340. E aí eu multiplicamos por 100. E de fato está aqui, ó. 75,37. Bom, tranquilo. A gente já aprendeu como fazer a parte do investimento. Vamos trazer aqui o projetado, né? Está em texto mesmo. E o saving e também o gráfico de medidor junto com a porcentagem dentro, né? Então, agora é hora de a gente definir aqui também o somatório do projetado. Basicamente, faz aí numa planilha, tá? Eu sei que o meu projetado aqui é 6,700. Para as minhas campanhas de mídia. E aí, como é que eu faço essa métrica aqui de total, né? Bom, isso aqui na verdade é uma junção de dados, tá? Eu vou ensinar você a fazer isso. Como é que é? Então, vem aqui e clica em alguma dessas. Eu recomendo, na verdade, você replicar. Duplica isso aqui, tá bom? E vem aqui, ó. Combinar dados. O que você combina os dados, ele vem trazendo aqui para você. Eu vou colocar aqui minha dimensão como data, minha média como investimento e o meu período como data aqui. E aí, no meu Google Ads aqui, falta agora saber qual é. Mas tudo bem, vamos lá. A gente traz aqui a dimensão como data também. Deixa eu ver se tem. Traz como mês. Eu acho que também funciona, tá? Vamos testar aqui para ver. E o meu custo, ok? E aí, eu venho aqui no configurar agrupamento, externo à esquerda, vou definir data e vou definir mês. Ele vai tentar se identificar aqui pela data, ok? Vou trazer aqui, tirar isso aqui, ok? Vamos ver. Não há dados. Deve ter acontecido alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, pessoal. Eu fiz uma junção aqui. Acho que eu estava escondendo um filtro aqui, aí acabou que não estava dando muito certo. Mas vamos fazer assim, ó. Data, né? E eu vou aqui, que é uma condição. Então, eu estou usando no join as minhas duas datas aqui. E usando também o spendCustom. E ele traz aqui para mim o valor. Novamente depois, né? Então, total... GASTO. E aí, eu tenho o meu valorzinho aqui já definido, né? Então, a gente tem aqui o nosso dash, tá? De orçamento, ok? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.